Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a compra de material escolar das crianças 2023. E foi uma compra pequena, eu dividi em duas compras, uma eu fiz pela internet e outra eu fui na loja física para comprar. Além das fofurices da Alice que ela comprou na Shein, se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui no box de descrição aqui abaixo do vídeo o link. O material que a Alice escolheu na Shein são coisas extras assim e está super fofo, vale a pena você conferir. Mas bora lá. Adianta vocês que eu tentei economizar, então vocês vão ver que eu não comprei muitos itens, porque tanto a Alice quanto os meninos vão reaproveitar muito das coisas que sobraram do ano passado, certo? Então vamos lá, vou começar aqui com as coisinhas da Alice que já estão aqui e vou partir para os cadernos. Deixa eu ver, são um, dois, três, são quatro cadernos e a Alice escolheu todos os modelos. A gente foi lá na loja e aí eu mostrei para ela os cadernos com os valores mais em conta, para ela selecionar dentro daquelas opções e ela foi super querida e sempre perguntava sobre o valor, se estava tudo bem. Ela foi muito básica, não foi muito exigente na compra do material dela, porque ela já ficou muito satisfeita com os itens que ela comprou lá na Shein, gente. Então, vocês vão perceber que os cadernos não têm muita frescura. Bom, olha só. A Alice pegou esse modelinho aqui de frutinhas, é da Tilibra, não tem adesivos, bem básico. E eu vou botando aí na tela para vocês o valor que eu paguei, tá? Os cadernos da Alice foram comprados na loja física. Aí, depois, ela pegou mais esse aqui, também da Tilibra, sem figurinhas, bem simplesinho, e ela achou que essas duas combinações de cores, olha, cairiam bem. O que acontece? A gente estava à procura de cadernos com estampa de cenoura de coelho, para combinar com o material fofinho dela, mas não encontramos. Precisamos apenas esse aqui de desenho, então, na lista de material tinha o caderno de desenho também, então, ela optou por esse aqui. Ele não tem adesivos, ele veio só com essa folha aqui, com essa estampa, que é para recortar, para fazer marcador de página. Mas eu não sei se ele se vai cortar ou não. Olha que gracinha. Então, cadernos com preços acessíveis e que estavam bonitinhos. Esse aqui é outro caderno, ela precisava de um caderno pequeno, então, a gente optou por esse tamanho A5, que é um pouquinho maior que o caderno pequeno, tradicional. Estava com um valor legal. Esse é mais sofisticado, esse caderno. Tem essa página aqui com o envelope, né? E tem essas figurinhas aqui, que, enfim, a Alice não vai usar. Para ela não importa essas figurinhas, mas ela gostou muito da estampa mesmo do caderno. Até eu gostei desse aqui, gente. E as páginas, ó, a folha das páginas, ela é um cremezinho, ó, não é branco. Bom? Então, na lista de material da Alice, estavam assim. Dois cadernos, grande, um caderno de desenho e um caderno pequeno, além de um caderno para agenda. O caderno da agenda, gente, a Alice vai reaproveitar o do ano passado. Vou mostrar para vocês porque ele está aqui, ó. A gente tirou as páginas que ela usou ano passado e mantivemos. Então, esse caderninho aqui, ó, não é pautado, porque normalmente o caderno de recado são bilhetes que a professora cola. É muito bonitinho e como sobrou muita folha, eu disse, filha, vamos reaproveitar esse aqui? E ela concordou. Continuando, a Alice escolheu duas canetas... Como é que é, gente? Marca texto. Olha, tinha fugido o nome. Duas canetas marca texto. Essas aqui têm cheirinho. Vamos ver. Ai, gente, parece perfume. Ó, essa aqui é vermelha. Eu vou testar para vocês verem. Ó, muito bom o cheirinho, gente. Muito bom, ó. Vou mostrar em detalhes para vocês. Vale a pena. Para quem gosta, né, de itens de material escolar, tá muito cheirosa essas canetas aqui. Ela pegou essa outra aqui, que é outro cheirinho. Esse aqui lembra fruta, gente. Hum, que delícia. E é azul, ó. Um lápis. Esse lápis aqui, a Alice já usa há alguns anos, ela tem, e ela sempre acaba usando até o finalzinho, que é aquele lápis multicolorido, ó. A ponta é toda colorida. É muito legal para as crianças que gostam de desenhar. E a Alice desenha muito, minha gente. Então, pegamos mais um desse aqui, da marca Like. Um lápis de escrever. Pegamos só um, porque ela ainda tem dos que sobraram do ano passado. Daí nós pegamos laranja, para combinar com o material de cenourinha dela. Esse aqui, ele é triangular, que eu acho que é mais... Hum, não sei, mais fácil de segurar. Apesar de que a Alice comprou as borrachinhas para colocar aqui, para não machucar o dedo. Tá? Então, um lápis da marca Tris. Cola, cola bastão, da marca Léo e Léo, porque era a da mais barata, 40 gramas, que é um pouquinho... Ó, ela é bem grande. Mas não dura o ano inteiro, né, minha gente? Dura pouco isso aqui. Acho que uns três meses eu vou ter que comprar mais. E aí ela pediu um carimbo. A Alice foi junto comprar o material escolar dela, então, por isso que esse carimbo veio, senão eu não compraria. É de sapinho. O que mais, pessoal? Canetinhas. Apesar de que sobrou muita canetinha do kit do ano passado da Alice, mas eu acabei comprando mais um kitzinho de monstros, mas dessa vez só de 12 cores. O que eu comprei ano passado para ela era de 24 cores, sobrou metade, e aí já comprei essa aqui para deixar reserva ou para ela incluir junto com as que sobraram. Essa canetinha aqui é muito bonitinha, gente. Cada cor tem uma estampa de monstrinho diferente, que vai combinar com o estojo dela, que ela vai reaproveitar do ano passado, o estojo de monstrinhos, que é esse aqui, gente, ó, que ela já mostrou. Ela vai guardar as canetinhas dela aqui. Uma graça, né? Bom, o que mais? Vamos aqui pegar as coisas dos meninos para mostrar a vocês, tá? Bora lá. Então, na lista dos meninos, tinha folhas coloridas. Não sei se é dos meninos, não, acho que é do Enzo e da Alice, tá? Então, acho que é isso. Folha colorida, peguei a opção mais barata do papel colorido. Tem oito cores diferentes aqui. E aí, cada filho precisa de cem folhas de ofício. Então, a mamãe aqui comprou um pacotão desses para dividir, tá? Porque aqui tem 500, então, eu vou dividir entre os três. Sai mais barato. Pra cá. Bom, de folha, faltou comprar folha de desenho, que o Natan precisa, que é a folha mais grossinha, que eu tenho aqui guardada aqui em casa, do meu material. Então, por isso que eu acabei não comprando lá na loja, porque eu tenho a folha de desenho que o Natan precisa levar, tá? E aí, de folha é isso. Eles estudam, gente, em escola pública, então, a lista é bem sucinta, assim, não é muito exagerada. Cola bastão, a mesma que eu peguei pra Alice e comprei pros meninos também, a de 40 gramas da Léo e Léo. Aí, na lista dos meninos, tinha tanto cola bastão quanto cola líquida. E aí, gente, eu peguei a pequenininha, não porque eu sou pão duro ou porque tava mais barato, mas porque acomoda melhor no estojo, tá? Só por isso. Porque vai ficar no estojinho deles, então, pra não ficar aquele tubo grande, eu pego sempre agora das pequenininhas. Tenaz. A cola tenaz, cola branca, que é muito boa, por sinal. O que mais, gente? Aqui tem várias canetas, deixa eu só separar aqui pra mostrar a vocês. Eu comprei caneta azul e caneta preta, uma pra cada um. dessa aqui, que é da... Que é aquela caneta que apaga, gente. Vou mostrar a vocês, ó. Vou pegar essa aqui, a preta e azul, da mesma marca. Essa pontinha aqui é a borracha da caneta. Vamos testar aqui no caderninho da Alice e mostrar a vocês, tá bom? Escrever meu nome aqui. Ó, estão vendo? E aí, essa canetinha aqui apaga. Olha que show, gente! Não é uma caneta muito barata, né? Mas eu acho sensacional. Já comprei dessa caneta aqui pro Natan no passado e pro Enzo não, porque o Enzo não usava caneta e aí, agora, esse ano, ele vai começar a usar canetas. Então, peguei uma azul e uma preta, uma pra cada um dos meninos. Aí, também peguei caneta azul e caneta vermelha, daí, mais tradicional. Não, não. Mais baratinha também, né? Pra eles terem um estojo. Aí, essa aqui também é bem legal. É um marcador de página que apaga também. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei um pra cada um. Opa! Ó, gente, risquei aqui. Ixi, a luz não vai deixar mostrar bem. Pera aí. Agora sim, né? Ali. E aí, a pontinha, também com o mesmo sistema, é de apagar. Não vendo? Bem legal, né? Então, uma pro Natan e uma pro Enzo. Um pincel pro Enzo. Tava na lista de material dele, da marca Léo e Léo. Simplesinho. Corretivo de fita do mais baratinho. Um pra cada menino. Borracha. Essa aqui da Maped. Achei o design dela bem bonitinha. Ó. Dá pra segurar aqui. Fica mais firme, né? Pra apagar. Eu achei um amor essa aqui. E mais de gurizinho, assim. Então, um pra cada um. Que mais, gente? Vamos usar aqui os cadernos. Bom, aí pros meninos. Eu não peguei apontador, não peguei tesoura, porque tem ainda do ano passado. Lápis de cor, eu não consegui revisar ainda com os meninos se eles vão precisar ou não. Então, é uma coisa que eu vou fazer durante a semana, arrumar o estojo deles pra ver se vou precisar comprar mais lápis de cor e canetinhas. E aí, se eu for comprar, eu acabo mostrando pra vocês em algum vlog. Certo? Os cadernos eu comprei na Amazon, gente! Sim! Os cadernos meninos eu comprei na Amazon porque eu aproveitei uma promoção de 20% de desconto de material escolar que estava lá na Amazon. Eu ainda não sei se essa promoção está ativa, mas é 20% de desconto pra assinantes da Amazon Prime. Eu já falei pra vocês que eu sou assinante da Amazon Prime e eu aproveito todas as ofertas. Então, o que aconteceu, gente? Eu comprei esses cadernos que o valor... Eu vou botar aí na tela pra vocês. o valor que está lá no site e o valor que eu paguei usando o meu benefício de Amazon Prime. E também, além disso, gente, minhas compras na internet eu faço a base de cashback, gente, tá? Então, eu usei o Banco Inter e através do Banco Inter acessando lá o meu Banco Inter que me redireciona pro site da Amazon isso faz com que como o banco está fazendo uma divulgação do site eu acabo ganhando um desconto que foi 10% de desconto de cashback, tá? Eu já expliquei isso pra vocês em outros vídeos como é que funciona e eu não vou falar agora pra não se prolongar certo? Esse sistema de cashback mas vale a pena pra você que gosta de comprar pela internet se informar como fazer as suas compras usando esse sistema de cashback, ok? Então, bora lá Não tem muito mistério o caderno dos meninos comprei tudo igual gente ó, vou abrir aqui e achei o máximo cada um deles veio embalado individualmente nesses saquinhos aqui eu vou abrir e é um caderno super básico eu conversei com eles eles concordaram e é o caderno preto tá? É um caderno da Tilibra preto ó super, super básico capa dura esse aqui é o de 80 folhas mas eu comprei também os de 160 folhas então, ao total eu comprei 15 cadernos que é o que os meninos vão precisar tá bom? Eu não lembro acho que não sei se é o Enzo ou o Natan um deles usa mais caderno que o outro ok, gente? Então, são tem 15 cadernos ao total desses aqui deixa eu ver o que tá aqui, gente vamos ver tem um dois três quatro cinco seis sete são sete cadernos deixa eu botar ali de 160 folhas e o resto são então de 80 folhas ok, minha gente? ó tudo caderno aqui festa do caderno, minha gente a gente gasta muito com o caderno pra quem tem mais de um filho, né? só Jesus na causa que mais, gente? também peguei lá na Amazon esse conjuntinho de lápis aqui pros meninos certo? acho que é isso acho que eu mostrei tudo por hora se precisar comprar como eu disse lápis de cor e canetinha pros meninos eu vou mostrar pra vocês e ainda falta comprar lápis de cor pra Alice nós temos esse aqui que é reserva que tem do ano passado eu não comprei agora tava guardado aqui no material da Alice e ela até separou pra pegar mas eu acho que eu vou acabar comprando um de mais cores pra ela mas aí eu mostro pra vocês na organização do material a gente mostra se eu for comprar mais alguma coisa tá? ai finalizei então mostrando tudo pra vocês tô morrendo de calor tá muito calor aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo grande e a gente se vê logo no próximo tchau tchau